Tudo bem? Posso falar contigo rapidinho? Pode sim, fica à vontade. Ai, nossa, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Olha sua carinha. Imagina. Eu tenho certeza que você sabe, você sabe, né? Sabe bater? Depende do que com você. Opa, comigo mesmo. Você pode me ensinar a bater? Eu vou falar bem baixinho no seu ouvido. Você vai me ensinar a bater direitinho? Bem gostoso. Bem gostosinho? Você vai gostar. Você sabe? Olha o que ela tá fazendo. Eu nem acredito que nós podemos ver. Aqui, olha, solto de figurinha. Ei, menino. Você pode pegar no chão, viu? Esse daqui é caro. Não, eu não tô. Esse aqui que bate. Mas esse daqui não bate. Ó, você pode vir pegar, viu? Mal educado. Você vem? Deixa eu falar contigo rapidinho? Eu tenho certeza que você vai me ajudar. Olha só, eu vou falar até baixinho. Você me ensina a bater direitinho? Com certeza. Você me ensina? É aqui, olha como você... Não, aqui. Você se empolgou? Gostou? Gostou da ideia? Então vamos bater, que isso? Olha aqui. Vamos bater aqui mesmo em pé. Vamos bater em pé aqui. Você quer bater? Vamos bater. Não, vamos. Então vamos, vai. Vamos pra lê, vamos pra lê, vamos pra lê. Nossa, gente, que grosso! E aí, João, tudo bem? João, fiz uma nova tatuagem pra coleção, hein? E aí? Será que ficou boa? Dá uma olhadinha aí. Casal, casal, posso falar com vocês rapidinho? Pode. Sabe o que acontece? Acabei de fazer uma tatuagem, tô toda feliz, sabe? Meu namorado também tá todo ansioso pra ver. Ah, eu queria saber se vocês podiam tirar uma foto da tatuagem pra mim. Pode ser? Pode. E aí vocês já podem dar a opinião também de vocês, tá? Pra ver como é que ficou. Ó. Já tá no esquema pra tirar a foto, tá? Ó. Fica louca, meu! Ué! O que é isso? Ficou legal? Vamos rir, vamos rir! Ficou ridícula, moça. Deixa isso! É uma boa, tá louca! Senta, eu tô mostrando a tatuagem! Cara! Que isso! Meu namorado tá esperando, moça! Boa tarde, casal, tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Sabe o que que é? Eu acabei de fazer uma tatuagem nova e o meu namorado tá super ansioso pra ver. Ele não pode esperar eu chegar em casa. Será que você não tira uma foto da minha tatuagem pra mim? Pode ser? Onde é que é tatuagem? Então, aí vocês me dão a opinião de vocês também, que pra mim é importante. Sabe o penão das pessoas? Ficou legal? Ó. O que que vocês acharam? Horrível! Pouca vergonha! O que que é isso? Pouca vergonha! Ué, mas... Não, não, não! Que isso, moça! Tira foto aqui pra mim, então! Não, não! Eu não quero essas coisas! Você achou feio, moço? Pouca vergonha! Pouca vergonha! Credo! Pouca vergonha! Ah, que escândalo! Pra que isso? Oi, João! Tudo bem? Oi, João! João, eu não sei mais o que eu faço com ela. Porque eu peço ela um favor, ela vai lá e faz outro totalmente diferente. Menininha chata você, hein, Jordana? Chata você! Nem tá me ouvindo! O que foi, sua louca? Ah, tá louca? Eu separei o vestido lá e você vai lá e pega! Eu falei que você quer ficar com ele? Você é muito invejosa! Ah, invejosa? Sua louca, devolveu a sua ajuda! Moça, me ajuda! Ah, tá me entendendo? Eu tô pelada! Eu sei que tá com o vestido e tá pra você, agora também não quero mais, não! Eu tô pelada, voca! Isso mesmo, você tá apanhando, safada! Pilantra! Ai, ai! Poxa, cara, eu falei com você que eu queria o vestido, deixei lá separado na loja, eu pedi pra você fazer o favor de comprar pra mim, você pega e vai lá e compra o vestido, tá vestido, vestido, era o último! Comprei mesmo! Você é muito falsa, tá? Não vê se não está com o vestido nenhum ou não! Viu? Ah, quer ajudar ela? Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Ainda que é ajuda! Ainda que é ajuda! Eu falei pra você comprar um negócio pra mim e você chegar lá e veja pra você, veja nós é você, ordinária! Que é isso! Você precisa aprender, tá? Eu tô ganhosa! Eu tô ganhosa! Eu tô ganhosa! Falta, invejosa. Pedi que você compre um negócio pra mim, que vai lá e compre pra você. Ah, você queria isso mesmo. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.